O outro ano ficou ferido, depois de uma... foi em um bar. Vai para um bar para relaxar. Ele foi e voltou para casa. Mulher, estou furado. O que foi? O bolso bebeu demais? Não! O vai me furou. O senhor falou a informação que tinha um aveijado de frente ao bombeiro. O Chegola Local não foi arma de fogo, foi arma branca. Ele, em Bahia, no Mar André Asa, brigou com o senhor de idade. Ele chegou a dar duas sacadas no mesmo. Ele foi atingido com uma arma branca no tórax e na boca. E também, segundo ela, ele foi agredido. E se foi em um bar ou foi em uma residência? Foi em um bar. Eita, hein? Um bar hoje tem de tudo aqui, viu? Hoje tem de tudo. Aumento de gás. Daqui a pouco, briga de vizinha. Esse caso, ele foi em um bar. Em um bar, estava lá. Aí tem mais. Quem esfaqueou ele, estava no mesmo ambiente de que eles. Quem vai para um bar, vai para relaxar. Se não for para relaxar, nem vá. Nem vá. Deixa eu trazer aqui, ó. Deixa eu ir, ó.